Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim Eu mal sabia o teu sobrenome, mas eu sei que eu já tava afim Tipo numa novela, numa mude, primavera e no verão deixava só rolar Como num bar com a vela, num romance, eu e ela e sem leme para controlar É o tipo de rolê que rola sempre quando a gente nunca espera Tá tranquilo com um amigo, só quer esfriar a cabeça e no fim já era Aconteceu comigo e ele disse vem cá ver, essa mina tem um jeito que até parece você Ela usa as tuas roupas, vai pra praia e tá sempre no mesmo rolê Desde quando me falaram o seu nome, você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei E aí, eu vi que faltou coragem e nem te falei E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim Eu mal sabia o teu sobrenome, mas eu sei que eu já tava afim Tipo numa novela, num amor de primavera e no verão deixava só rolar Como num bar com a vela, num romance, eu e ela e sem leme para controlar Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei E aí, eu vi que faltou coragem e nem te falei E aí, tô aqui arrependido do beijo que eu não te dei Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome e você não saiu de mim